E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da puta Esse é o Patrick Moraes E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, tem homenagem e a saudade que eu dou A minha gelada, se ela não volta pra mim esse mundo pode acabar agora E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da minha cara Se eu tivesse que tudo bem, eu estaria mentindo a ver A marca de soltar e na casa do meu pelo rosa, que é o meu cheiro E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, tem homenagem e a saudade que eu dou Esse é o Patrick Moraes, o antes do momento E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, tem homenagem e a saudade que eu dou E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da minha cara que a gente não tem mais volta E aí meu mano Patrick Moraes, mete chuva filho da minha cara que eu dou